Claro que não, mas eu mereço isso, eu não sei agora Claro que merece, cara, toma, vai, toma, pega esse relógio aí, já pode colocar ele no pulso, vai, coloca aí Caraca Caraca Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Ben 10, galera, e hoje a gente vai botar um ponto final aqui nessa história, né, nessa saga do Ben Irado Galera, vocês comentaram muito no último episódio, falando que, cara, Dona Té, ele tá falando a verdade, ele quer se redimir, né, ele quer pagar pelos erros dele Então, ó, galera, tamo deixando ele lá na prisão, lá embaixo, tá ligado, ele tá preso lá Porém, hoje, eu, Miojão e Stan andamos conversando, né, galera A gente meio que tava ligando os pontos, tava ligando os fatos, e talvez ele foi usado por esse tal de Maltruant, né Galera, a gente tava dando uma olhada e descobrimos que o Maltruant é esse carinha que tá aparecendo na tela, tá ligado Ele parece um contratempo vermelho, todo preto, maligno, tá ligado E o Ben Irado fala que ele é muito, mas muito poderoso, né Então, hoje, a gente vai dar uma chance pra ele e vamos tentar convencer ele a falar mais sobre esse Maltruant Ele tem medo de falar, porque ele tem, como que eu posso dizer, ele tem um pé atrás de um Maltruant vir aqui e matar ele, entendeu Então, Miojão e Stan, vocês que estavam lá fazendo a guarda, né, olhando ele, conversando com ele Vocês conseguiram pegar alguma coisa, viram se ele tá falando a verdade, se ele tá mentindo, como que ele tá Rapaz, então, ele ficou o tempo inteiro só cantando Cantando? É Cara, ele... Uhum, sim É, quem canta não é inimigo, né, deve ser um, né, não sei É, sei lá, eu sei lá, eu acho que ele tá tão de boa com a vida que ele tá nem ligando Tem que contar que ele ronca muito, hein, viu Nossa, ele ronca demais Ó, vamos fazer o seguinte, galera, hoje chegou o dia que a gente vai dar um ponto final, né Como eu falei, vamos dar um ponto final nesse negócio E outra coisa, tem muita galera aqui, de trás da telinha, que tá falando pra gente no comentário Que, mano, a gente tem que confiar nele, e que a gente tem que fazer o que, galera? Devolver o relógio do poder dele, o Omnitrix dele Eita Nossa E aí? Rapaz, olha, Doni, eu acho que tá meio cedo pra isso, mas dá pra gente tentar Cara Eu também acho, hein É que a galera tá falando muito que ele... tá falando a verdade, que ele não é... Ele foi controlado, né É isso Exatamente, é, é o que ele tá falando, entendeu Então, mano, eu acho que é bom a gente sim dar uma chance pra ele, tá ligado Todo mundo merece uma segunda chance Afinal de tudo, a gente é herói, entendeu A gente é herói Ele fez o que fez, quase matou o Stanzinho, né E pra vocês verem, galera, tamo dando uma segunda chance pra ele Herói é herói, né Galera, lembrando que a série de B10 tá terminando, beleza Então deixa muito like aqui nesse vídeo Deixa 6 mil likes aí embaixo Porque se bater essa meta, eu prometo que eu vou trazer um capítulo 2, né Uma temporada 2 aqui de B10, fechou? Galera, vamos lá, ó Vamos conversar com ele então primeiro Antes da gente devolver o relógio dele Eu vou devolver só no final do vídeo, galera Só, né Então se vocês querem ver a reação dele Fica até o final aí Porque vai rolar uma lorota, né Uma resenha agora Que a gente vai conversar com ele Vamos tentar descolar alguns descrições de como que é o Maltronde e tudo mais Então, fechou, galera Stanzinho, você tá bom na lábia hoje, rapaz? Tô, tô bem, meu queridão Vamos lá, vamos lá Então, vamos lá Vamos interrogar aí Hoje nós vamos ter que fingir Porque é do FBI aqui, entendeu? Do FBI Vai Agora eu vou ser um repórter aqui Vamos lá, galera Vamos lá, ó Eu não falei com ele ainda hoje Quem tá falando é o Miojão Stan Eu vou descer agora lá E vamos ver como que o bichão tá da vida dele Se ele tá feliz, se ele tá triste Vai na frente, vai na frente Então já fala com ele já Já vê como que ele tá Beleza, então, ó Fica aqui, fica vocês aqui na frente Depois você... Pode deixar, pode deixar Não, pode ficar ali embaixo Porque ele não consegue ver, entendeu? Mas é o seguinte, ó Eu vou lá Eu vou tentar falar Cuidado aí, rapaz Tá maluco? Pode deixar, pode deixar Fui treinado, meu parceiro Beleza, beleza Eita Olha lá, as cantorias dele Olha as cantorias dele Ó, fiquem aqui Que eu vou tentar descolar alguma coisa E depois a gente vê se ele tá falando a verdade ou a mentira, beleza? Vai lá, vai lá, vai lá Eu tô indo, tô indo, tô indo Chegou a hora de comer aqui, ó, beirado Ó, ó, ó Chegou, sério mesmo? Haha O que que tem pra hoje, tudo? Batata, do que você mais gosta, né? A gente não é vilão igual você Porque eu acredito que se a gente tivesse no seu lugar aí Você tava dando carne podre pra gente comer, entendeu? Cadê? Não, que isso, que isso Dá mais um pouquinho, obrigado Obrigadão Nossa Não, eu tô comendo isso aqui não, Dudu Tô de dieta Não, pode comer Não, fica aí, guarda um pouquinho Porque essa batata Obrigado, obrigado Tô com de dieta Obrigado, obrigado Enfim, cara Olha só, eu vim aqui Porque eu tô pensando em dar uma segunda chance pra você Não se alegre Entendeu? Não se alegre Não, eu não mereço Não, eu não quero não Obrigado Cara, se você continuar falando isso daí, beirado Eu, sinceramente, vou deixar você preso aqui pro resto da sua vida Então aproveita Que eu tô bonzinho hoje Eu tô bonzinho hoje Eu acho que eu mereço Depois de tudo que eu fiz, Dona e Dez Eu acho que eu vou ficar aqui Deixa por uns anos, pelo menos, eu acho Não é melhor não? Cara, é o seguinte Deixa eu falar Só escuta agora Já tô começando a ficar estressado, entendeu? Só me escuta, beirado Desculpa, desculpa, desculpa Seguinte Você fez tudo o que você fez Você sabe o que aconteceu, né? Você falou pra gente Mostrou o outro lado da moeda, né? Mostrou que o Maltruant tava te comandando Que você tava sendo meio que uma marionete dele, né? Então, cara Hoje eu vou te proporcionar uma vida normal Uma vida digna aqui pra você, beleza? Mas... Não sei Tá bom, tá bom Sei lá, a gente que você insiste tanto Acho tudo bem Eu aceito, então Então, beleza, então Eu vou fazer o seguinte, cara Eu preciso saber se você tem algum detalhe Alguma coisa sobre o Maltruant Entendeu? Que possa nos falar Alguma coisa que, né? Eu preciso saber, cara Eu preciso saber esse Maltruant Porque se ele vem aqui A gente tem que te proteger Porque querendo ou não Você tá sendo Maltruant, né? Falar pra você Na verdade Eu nunca nem ouvi a voz dele direito Eu só mando mensagem pra ele Só, entendeu? Então quer dizer que você nunca falou Pessoalmente com ele? Você nunca teve contato físico Com esse tal de Maltruant? Bem Fisicamente não Já fiz call por Skype com ele, mas Tá, entendi E... Então você não sabe de nada, né? Nada dele, né? Que possa nos abordar Não, assim Eu sei que ele tem uma aparência Ele... Ó, eu sei que a aparência dele Posso descrever pra você se você quiser É... Descreva pra mim, vai Ele é um contratempo Porém as peças dele Do contratempo Não só amarela São meio... Meio escuras, sabe? São meio cinzentadas Entendeu? Meio preto, assim Tô capturando E... Ele é muito poderoso Eu sei Mais ou menos Porque ele já falou pra mim Já me ameaçou com isso Que ele consegue Controlar o próprio tempo Só que de uma maneira Imensurável Pois ele tem Objetos sagrados lá dele Tudo bem Então, meu Jão está Pode aqui Voltar normal Vai, destransforma Ele pode descamuflar Ah, ok Ah, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Descamuflar, descamuflar aí Eles sabiam que eu tava vendo ele já, né Por acaso, né Eu sabia já, né Você sabe disso É, eu não sei Mas olha aí que tá Você sabia que eu tava vendo você usando aquele comunicador mais cedo? Sim, sim Você sabia? Você sabia que a gente tem uma câmera? Atrás da privada ali Você sabia que a gente tem uma câmera dentro da privada ali Que consegue ver tudo aqui do seu quarto? Sabia? Não, boba Aquela é um negócio Outra batata que eu deixei aqui Nada a ver Pode olhar ali Vamos lá Confira em escala Vai lá ver Pode ver Eu tenho certeza Tá lá, tá Não tá aí? Tá, tá aqui Tá vendo? A gente tem visão com você Que é 24 horas por dia, rapaz 24 horas Ó, pera aí Fica aí ainda A gente não te liberou ainda Calma, calma Fica aí Seguinte É... Meu Jão Stan Vocês que já conversaram mais com ele aqui Ele acabou de falar pra mim Que não teve contato físico nenhum Com o Maltrunt Confira, o Zé falou pra Zé pra vocês Vocês sabem de alguma coisa? Então, a gente não A gente não ouviu nada disso Mas, assim Ó, eu acredito que ele já deva ter um contato físico com ele Ele não tá querendo falar Porque, mano, como assim? Né? Não é possível que ele trabalhe pro cara E nunca nem tenha visto como que o cara é Nem, tipo, nem conversado com ele Ah, não, eu já vi já O... Ah, 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 ah Eu já vi ele por Skype Por vídeo chamado, eu falei Até uns tempos atrás Mas ele já falou nada? Não, não, não Pera aí Até uns tempos atrás Ele não tinha nem visto Agora, né Calma lá Que eu já vi ele Eu já vi ele Eu já vi a gente falar pra você Falou que conversou Eu perguntei se você viu ele Conversei por Skype Eu vi, eu sei o visual dele Ele é assim Se apertar mais um pouquinho A gente descobre até onde o Maltrunt mora Verdade, verdade Vai lá, vai lá Vai lá, meu Jão Tira dele a força Pode tirar dele a força Vai, fala, fala Ah, eu vou Beirado A gente precisa saber Onde tá o Maltrunt Desculpa, não precisa Galera Vai ficar sem batata, hein Fala tudo Eu não mereço Eu não mereço a mente Desculpa, gente Eu vou queimar uma batata Na sua frente Não, não, galera Não, libera, libera Eu acho que ele tá falando a verdade Eu acho que ele não sabe realmente não Pode Desculpa, gente Eu vou queimar as comidas dele Na frente dele Não, calma, calma Ele tá falando a verdade Ó, se liga Beirado Agora só eu falo aqui Ó Você vai ser liberto da prisão Porém Você ainda vai continuar, né Ajudando a gente aqui Com serviços diários Por exemplo Você vai limpar Vai lavar a louça Vai tirar o cocô do cachorro lá de cima Do pingo da pitanga Vai arrumar as camas Ou seja Você vai, né Continuar, querendo ou não Fazendo alguns serviços aí Pra você pagar Tudo que você fez Entendeu? Mas, pense pelo lado positivo Você não vai estar mais preso aqui Num cantinho de 3x3 Entendeu? Vocês tem cachorro? É, claro que a gente tem Você não viu, hein É, mas eu não vou precisar Fazer mais serviço Dancinha do Luke Não para de fazer essa dança aí, cara Senão você que vai preso daqui a pouco Não, não, não Não vou precisar Fazer serviço, Doni Posso sair? Vai, pode sair Vai, você tá Autorizado a sair Vai, vamos Sai, sai Ah, não Prefiro aqui dentro Aqui tá com cheiro de floresta de novo Ai, cara Cara, eu já tô Não, tô começando a ficar bravo já Com você Vai logo, vai logo Vai, vem logo Vai, mete o pé Vem Ó, eu tô aqui Segue eu, vem cá Segue eu Sobe aqui pra cima, vem Pode vir Certo Vamos lá Vamos lá em cima aqui agora Já que você aqui está liberto Você vai trabalhar aqui Na nossa base do Omnitrix Você precisa saber de cada cantinho, né Você precisa saber dos esconderídeos Entendeu? Aí que tá, ó Ó, os cachorros não estão aqui agora Eles estão saindo Você botou eles pra passear, né, Stanzinho? Sim, sim Coloquei pra passear, Doni Beleza, então Perfeito Ó, beirado Eu vou te mostrar Cara, aqui basicamente é O lugar onde acontece a reunião e tudo mais, né O lugar que você estava ali é a prisão Aqui no canto direito a gente tem uma ala de encantamentos e tudo mais Ultramente poderoso, né Aqui, nesse canto da frente aqui É o cantinho dos membros Então muito cuidado com esse cantinho, beleza? Deixa bem limpinho Nossa, que legal É, bem limpinho aqui, entendeu? E aí que tá, meu querido Ó, temos também O lugar de treinamento Você acha que a gente deve mostrar o lugar de treinamento pra ele, galera? Ah, é Ah, uma boa, uma boa Dá pra gente dar uma treinada lá com ele, hein É verdade, é verdade, beirado Eu tenho minhas dúvidas com você, entendeu? Ó, vamos fazer o seguinte, galera Vamos lá no campo de treinamento, ó Se ganhou, beirado Você vai ter que bater um pouquinho de perna, né? Mas é melhor do que ficar deitado o dia inteiro lá na prisão, mano Vem Vamos lá, segue É, realmente Lá tava um pouquinho entediante já, na verdade É, eu falei pra você, né, cara? Ó, na verdade Tá de noite aqui, ó Deixa eu virar o contratempo Calma Contratempo Manipular o tempo Que que foi, cara? Que que você tá assustado aí, velho? Que isso, cara? Sai de perto Não, desculpa Que? É eu, cara Não é uma outrante, não, velho Pelo amor de Deus, ó Vai o seguinte Me segue aqui, velho Me segue aqui Vamos lá para a área de treinamento Muito bem, galera Já chegamos aqui Olha só, beirado Essa daqui é a famosa área de treinamento É aqui onde a gente testa os nossos poderes do relógio e tudo mais A gente faz o teste aqui É basicamente isso, tá ligado? Ó Show, né? Ah, entendi É, fi, ó Muito bonita ela Vamos lá, meu joão Vamos mostrar pra ele que a gente consegue fazer aqui, ó Eu vou pegar meu mano do Trix, galera E vou virar o... Ah, vou deixar em segredo aqui, ó Acaba lá, acaba lá Diamante Já escolhi, já Já escolhi também Estou com o diamante Eu quero ver o meu joão Vai, 3, 2, 1 Ele tá de eco, eco Ó, escudo, 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 escudo Eita, nós, que isso? Caraca Não adianta não Eco, eco, supremo, meu parceiro Cadê você? Cadê você, cara? Cadê você? Cara, essas explosões sônicas aí vai quebrar meu diamante, velho Vai quebrar meu diamante Ai Caraca Calma, calma Faz Faz, faz Proteção, proteção, proteção Tá, vou destruir essa proteção dele Ah, cara Não teve jeito, mano Você teve uma ideia, né Beirado, o que a gente faz aqui, né É, eu percebi que vocês são meio Floyd mesmo, hein É verdade Entendeu, né Ó, basicamente É isso que a gente mostrou, né Aqui por final Tem a nave ali também, né Que depois a gente mostra Mas perfeitamente perfeito, né Mas Essa aqui é os cantos que a gente mais tá usando, né Ó E a gente vai te dar Tem uma nave? Na verdade Não é nossa, né A gente dominou ela Aqui ela tá conseguindo ver aquela nave ali, ó Tem um exército lá dentro? É, não É, não Não é igual a sua que tem um exército lá É, não Ah, entendi Na verdade tem sim Tem sim É, tem sim É, tem um exército Tem 10 mil exércitos ali, é verdade É É Não, eu tava curioso Pra saber se eram só nós três aqui Nós quatro que ia ficar aqui Ou tem mais gente Não, não, não É, tem um exército ali, tá Ó Mais gente lá, bem irado Sério? Sim, claro Porque Sério Ah, que legal Quero conhecer eles Não, ele é exército do bem Do bem Do bem, tá Do bem É, mas não vai Eu queria conhecer eles porque eu queria fazer amizade É que eu sou meio novo agora aqui, né Ah, tá bom Depois você conhece, tá Depois que você já Boa, legal, legal Ó, seguinte, bem irado A gente trouxe aqui Porque Cara Tem muita gente acreditando em você Entendeu? No seu papinho aí Não sei se é verdade ou não Mas Olha só Você ganhou a nossa confiança E se você perder ela mais uma vez Acabou pra você, bem irado Já era, entendeu? Então, ó Cara Eu sei que a gente pegou o seu relógio do poder Eu sei que você sente bastante falta dele Então A gente vai te devolver ele hoje, beleza? Você Tem certeza Do N10? Ué Claro que eu tenho certeza Por que não? Você não vai fazer nada, né? Pô, você jurou que você, né? Claro que não Mas Eu mereço isso Eu não sei agora Claro que merece, cara Toma, vai Toma Pega esse relógio aí,zão Já pode colocar ele no pulso Vai, coloca aí Caraca Caraca Caraca, que saudade Fala mesmo Ó, bagulho tá da hora aí Vamos ver Cheirinho de novo Vocês limparam? Limpamos, claro A gente deixa bem limpinho Tem uma ara que limpa lá os Omnitrix Nossa, que bala Ó Mas aí que tá, bem irado Vamos fazer uma demonstração rapidinho Do seu poder Porque Essa que era a minha dúvida, galera Eu também dei o seu Omnitrix aqui Porque Eu queria tirar outra batalha com você Uma na mano Uma vez de cada um Se vocês quiserem também Pra testar o seu poder, bem irado Bora? Bora, bora, bora Então vamos lá, então Vamos lá Deixa eu pensar aqui em um alien Deixa eu pensar aqui em um alien Vai, deixa eu ver Um alien poderoso, gente Já sei Feedback Estou aqui, meu querido Vamos Beleza, eu vou virar um aqui Virei Vamos lá 3, 2, 1 e É tirado É tirado Beleza Pode contar, Stan Vai lá Tá bom 3, 2, 1 E valendo Toma, show aqui Vem cá, Ret Vai Sai, Ret, sai Ai, corre, 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 corre pra cá Ele não morre, velho Estou mandando muito choque nele Que isso, gente Vai, vem na porrada Vem na porrada, então Vem na porrada, então Vem na porrada, então Vem na porrada Meu Deus do céu, cara Não vale, não vale sair da arena Não vale sair da arena Lembrando, hein Não vale, não vale, hein Toma na cara Ai, ai, eu vou morrer Ai, eu vou morrer Sério? Sério? Vamos pra cima, então Vamos pra cima pra finalizar Vamos pra cima pra finalizar Toma Mano O que que é isso? Eu dei muito choque Ainda ele não morreu, velho Que negócio poderoso Binado Você é muito forte, cara Eu vou falar Você batalha como nenhum outro, velho Parabéns Isso aqui é academia Lá na minha cidade Lá na boa Aqui, ó Agachamento Caramba, velho Estou vendo As pernas estão fortes Eu tomei um chutão Rapaz, bolada ali, ó Mas e que tá? Estanzinho, você quer testar também Lutar contra ele? Já que você, né Acabou sendo aprisionado E tudo mais Quer testar? Quer fazer uma Uma batalha amigável aqui? Eu posso apelar? Pode apelar Pode fazer de tudo, hein Pode fazer de tudo Tudo bem, lógico Ótimo, cara Eu quero dar um socão nele, hein Então vamos lá Lembrando, na amizade Na amizade, hein Na amizade Pode deixar Eita Só não destrói Pelo amor de Deus Desculpa Calma aí Meu Deus do céu Caramba Gigante versus gigante Na verdade Um gigante Versus, né Um meio gigante Beleza, galera Três, dois, um E valeu o duelo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 galera Vai Caramba, velho Vai ser um duelo Nossa, um duelo Poderosíssimo Caraca, mano Ele te derrotou Estanquei isso, velho Cara, ele é muito forte, Doni Não teve como, não Velho, ele é muito poderoso Galera, sério, meu É o bem nada, né Tá com o ombro Tuxerado Ele virou um gigante Mas Aí que tá, galera Você quer brigar com ele, meu João Ou já dá pra ver Que realmente ele tá forte Porque pra mim Eu quero a minha vez Eu quero a minha vez Tá bom, vamos lá, então Vai Você vai ficar como um gigante mesmo Aí, bem nada Ah, não sei Qual que você quer Pode escolher aqui, Dodô Caraca, pode escolher Qual que você acha? Mano, vira Vira o quatro braços Eu quero ver o quatro braços Quero ver o quatro braços Parece ser muito forte, velho Quatro braços Quatro braços Nossa, mano Quatro braços Que coisa louca, velho Tá, tudo bem Meu João, pode escolher um aí Já pode ir pra batalha já Vai Fique preparado, hein, meirado Beleza, então, meu parceiro Se vai ser briga de murros Murros você terá Que isso Deixa eu ver qual que o meu João virou Vai, vai, meu João Pode virar Deixa eu ver É, pronto Toma Oxe Ele virou o gigante Você vai ser alaçado, meirado Você não vai aguentar a porrada Vai Meu filho Agachamento Isso aí eu levanto mais no supino Vamos ver, vamos ver Vamos ver Vai, vai, bate nele Bate nele, bate nele Vamos ver Caraca Meu Deus Calma Calma Vai se perder ele no suco Vai, 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 vai Pode ir, pode ir Estamos tentando a força física Vai, 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 pode ir Meu Deus Vai Meu Deus Agora, para então Vamos pro suco aqui então Ele é muito forte Vai, 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 vai Ele é muito forte Mas eu sou mais Cara, você não tá aguentando Você tá, mano, aguentando a porrada dele Que isso, velho Toma Toma Caraca 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 Mano Mano do céu Ele conseguiu matar O gigante Com quatro braços Mano, ele é muito poderoso Tá Beirado, realmente você é muito poderoso É, dois e dez Ai, dois e dez Deu pra dar uma aquecida agora Caramba Caramba Caraca Caraca Ó, alguém tem comida aí, velho Eu dei toda minha comida pro Beirado aí Ele ainda, né Desculpa Toma aqui, toma aqui Beleza, beleza Perfeito Então, Beirado, mano Basicamente é isso Eu acho que eu já te mostrei tudo já Agora você pode, mano Sei lá Usar o seu Mano Trucks também Pra ajudar a limpar lá os quartos e tudo mais Hã Que horas são? Horas Agora É, mas vê no seu relógio É, mais ou menos aqui tá Uma e dezesseis, cara Uma e dezesseis, é Uma e dezesseis? Aham Ah, então já passou, então Já passou? Como assim? Minho e dez Queria falar aqui que vocês são muito legais, sabe Muito bacana e tals E... Assim Eu queria pedir os cumpridos pra vocês, certo? Cara Cara, não precisa se culpar de mais nada Eu já falei pra você, velho Para de ficar se culpando Porque você já não tem mais nenhuma dívida, velho A gente já entendeu já Que você tava sendo, né Manipulado Então fica tranquilo Não precisa mais se culpar não, velho É verdade Fica de boa Fica de boa Então Eu queria pedir desculpa Por... Vocês Tenho enganado vocês, na verdade Com? Sim, não Mano, a gente sabe que você enganou a gente, velho A gente sabe Relaxa Bem nada Agora você é parte do time, velho Não precisa mais ficar se desculpando, não, velho Ah, sim Eu queria pedir desculpa por outra coisa também Eu queria pedir desculpa que vocês vão morrer, infelizmente Que? Como assim? Ah, não Morrer todo mundo vai um dia Que papo que é esse, cara? Vocês estão entendendo errado O que você tá falando, cara? Vocês vão morrer Vocês vão morrer Pro Maltrunch Amanhã O quê? Obrigado Tá, para de brincadeira, velho Para de falar piada, velho Obrigado pela localização Da sua base, Danilo Abraço Que isso? Um abraço Vamos atrás dele, vamos atrás dele Pega ele, pega ele, pega ele Vem, que isso? Cadê ele? Ele foi embora, cadê ele? Cadê ele? Ele está invisível Ele ativou algum, sei lá Algum dispositivo invisível Vai, vai logo, então Vai, vai atrás, vai atrás Sobrevoa Inevitável O que foi isso, gente? O que foi isso? Ele deve estar aqui por perto Invisível ainda Calma, calma Caraca, cadê ele? Ele sumiu Eu tô achando que ele usou algum dispositivo de transporte Eu vi bem ele no finalzinho Mano Calma Eu vou olhar se tem alguma coisa na base Pera Pera, pera, galera Pera, pera, pera Meujão O que que ele falou? Oi Ele falou Agora eu tenho a sua localização da base Eu acho que foi tudo proposital, Dona Ele deixou ser capturado Ele se deixou ser capturado Por isso, galera Que ele veio com o papinho furado, velho Ele tava mentindo pra gente esse tempo todo Ele quis ser capturado Para vir pra nossa dimensão Pra ser preso, né E a prisão era na nossa dimensão, velho Então Agora o Maltrunt Tem a localização onde a gente tá, velho Mano, ferrou A gente vai lutar contra o Maltrunt É ruim, Tony Azeitou A gente vai lutar contra o Maltrunt Galera Comentem embaixo Teorias do que que vai acontecer Comentem se realmente ele tava mentindo Se realmente, mano Eu não sei agora, galera Eu não sei mais nada Ele falou que tem localização Ele falou que ferrou Que a gente vai morrer amanhã Então amanhã Maltrunt vai vir É a única coisa que a gente sabe, galera Pelo amor de Deus Gente Vídeo vai terminar por aqui Lembrando Amanhã Aos meio dia Terá vídeo novo de B10 Valeu Falou e fui